Música Campeão absoluto faixa branca, Vinícius aí consagrou uma passagem para o Pan-Americano. Vinícius, fala aí um pouco para a galera da Citatam e essas vitórias, essa vitória e essa conquista almejada com muito suor. A vitória é bem importante ali, eu vim treinando há uns três sinal de semana atrás, eu venho lutando e venho ganhando, peso absoluto e dei um treino lá no meu irmão, no Alexandre Cecconi, para ver se chegava aqui no Gaúcho e conseguia sair vitorioso daqui, graças a Deus, consegui sair bem, isso aí. O resultado foi super positivo, né Vinícius? Super positivo, agora vamos esperar ali, vamos ver como é que ele vai sair ali, de repente a gente até pode viajar junto. Legal, tomara que sim, boa sorte aí na próxima etapa aí, vai estar participando, que é a seletiva para a Abu Dhabi, é isso? Sim, vou estar participando aí em Caxias, eu moro aqui, aí vou estar aí em casa, representar.